Olha, Isa, vamos fazer o seguinte, mobilidade urbana ou transporte, para mim, é o maior problema do Rio de Janeiro. Se é que a gente pode dizer o maior problema, porque quando a gente olha para a saúde, para a educação, para a moradia, tem problema para tudo quanto é lugar. O Rio não é uma cidade maravilhosa, é o maravilhoso cenário de uma cidade. É um lugar que, para ser maravilhoso, tem que ser maravilhoso para todo mundo. A cidade não pode terminar no túnel Rebouças. A cidade tem que chegar na Zona Norte, tem que chegar na Zona Oeste. Os direitos têm que chegar para essas pessoas. E é importante dizer o seguinte, ônibus hoje é caro e é ruim. Quem pega ônibus hoje em Campo Grande para trabalhar no centro da cidade sabe o que eu estou dizendo. Sabe que leva duas horas para chegar no trabalho. Por que isso acontece? Porque o prefeito dessa cidade faz tudo o que o empresário de ônibus manda. Então nós vamos criar uma secretaria de mobilidade urbana no lugar, não está encarecendo nada, no lugar da Secretaria de Transporte, para que a gente possa interligar os modais. A experiência do tarifa zero é uma experiência que a gente vai criar na área mais pobre do Rio de Janeiro. Vamos ver onde que a pessoa mais pobre precisa de ônibus. Vamos fazer um projeto experimental. Vamos ver uma linha onde atenda essa população mais pobre. A prefeitura vai subsidiar. Você quer ver de onde vai sair dinheiro? De onde? Então, os empresários de ônibus hoje ganharam uma isenção de ISS. O prefeito, no auge da sua bondade, né, o prefeito do PMDB, deu de isenção aos empresários de ônibus os impostos de ISS. Então os empresários de ônibus hoje pagam 0,01% de imposto. Sabe quanto a prefeitura deixou de arrecadar, porque não cobrou dos empresários de ônibus esse imposto? 350 milhões de reais. Com muito pouco, a gente pega uma linha de uma população pobre da Zona Oeste que precisa daquele ônibus e a gente banca aquela tarifa daquela pessoa. A gente pega uma empresa de ônibus e fala, olha, quanto custa para essa população se deslocar casa, trabalho, trabalho, casa. A prefeitura vai bancar e essa população pega esse ônibus. E nós vamos controlar o fluxo de gás, porque hoje quem determina o preço da passagem é um empresário de ônibus. Sim, principalmente porque com a alegação de você ter ar-condicionado e melhoria, coisa que 40% apenas tem, só se encarece uma passagem que a população vê a reclamação que a gente mostra todos os dias. Claro, Isabela. E aí pensar o seguinte, por que a passagem de ônibus hoje custa 3,80? Ninguém da prefeitura sabe dizer. Sabe por que ninguém da prefeitura sabe dizer? Porque ninguém da prefeitura nunca viu uma planilha de custo. O empresário de ônibus diz, eu carrego tantos passageiros, ninguém confere. Eu gasto tanto de combustível, ninguém confere. Eu tenho tantos ônibus que ninguém confere nada. Só para que você está em casa, entenda o que acontece com os ônibus no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, a passagem de ônibus subiu 77%. A inflação foi 55%. O número de passageiros aumentou 21%. Eles rodam 6% a menos da quilometragem e empregam 4% a menos de pessoas, porque eles agora fazem motorista virar trocador, o que eu acho um absurdo. Gerou desemprego e gera péssima qualidade de trabalho para o motorista que ainda tem que ser trocador. Porque empresário de ônibus faz o que quer no Rio. No nosso governo, isso acaba. A gente vai ter uma experiência de tarifa zero num lugar mais pobre, mas nós vamos ter uma secretaria que vai controlar as linhas de ônibus. 70% dos usuários de ônibus hoje só utilizam 30% das linhas. O empresário de ônibus cria a linha e acaba com a linha a hora que ele quer. O poder público não faz nada em relação ao transporte. Por isso que as pessoas perdem tanto tempo da sua vida. A qualidade de vida é tão atingida por isso. E isso a gente vai atingir.